Aeroporto de Lisboa! Muita gente vem para Portugal, quer visitar Lisboa e fica aí com um pouco de receio de como que é o aeroporto, você vai conseguir se encontrar. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui pelo aeroporto, pelo Terminal 1, que é onde chegam e partem os voos do Brasil para te mostrar como é simples e como você vai se encontrar super fácil. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Vem comigo conhecer o aeroporto de Lisboa. Chegando aqui, gente, o Terminal 1, essa é a porta de entrada dele e você vai ter o metrô aqui, ó, a estação de metrô logo aqui na frente. Ela abre às seis e meia da manhã e vai até a uma da manhã. Portanto, se você tiver voos fora desse horário, você não consegue utilizar. Do metrô você vai para qualquer lugar do centro de Lisboa e ali tem o ponto de ônibus do Aerobus, que também é uma outra alternativa, né, para sair e chegar do aeroporto que você pode ter. O Aerobus, ele funciona a partir das nove da manhã, se eu não me engano, e os ônibus são a cada 45 minutos. Então, assim, não acho uma boa opção, não. O aeroporto de Lisboa é bem próximo da cidade. Se você pegar um Uber, por exemplo, você vai gastar aí cerca de 10 a 15 euros. Não é caro. Então, se você tiver com mala, a melhor alternativa vai ser o Uber. Agora, se você tiver com uma mala de mão, uma mala pequena, uma mochila, dá para pegar o metrô numa boa. Você vai pegar a linha vermelha e de lá você vai conectar provavelmente para a linha azul, que é onde está a parte mais central de Lisboa. Agora eu vou entrar aqui para te mostrar a parte do check-in e demais áreas lá dentro do aeroporto. Como o meu voo é cedo, então eu vim com o metrô fechado. Tive que vir de Uber, mas foi super tranquilo, me deixou aqui na porta. Caso você vá num horário aí dentro do horário do metrô, vai de metrô que é numa boa. Bora lá conhecer o aeroporto de Lisboa lá por dentro. E logo que você chega aqui, ó, vai ter o saguão central do aeroporto. Termina um ali, ó, tá vendo? que tem as máquinas de check-in. É lá que você vai seguir para as companhias aéreas e quando você está desembarcando, você vai vir daquela área ali, ó. Vai sair o desembarque ali, pegou, veio aqui para a direita e vai sair aqui na estação de metrô para você pregar seu metrô. Então agora, como eu vou fazer um check-in, eu vou subir ali na parte superior para fazer, despachar minha mala e vou mostrar para vocês como que é o check-in das companhias aéreas. Chegando aqui no piso superior do check-in, procure os monitores que vão ter os destinos, as companhias aéreas e qual que é a área de check-in. Tá vendo que é selecionado por letras? A, B, C, D, E. No meu caso, eu tô indo de Latam para São Paulo, então o meu portão vai ser o D de dado. Aí é só prestar atenção, ó, que tem os totens indicando em qual área você tá. Esse daqui, por exemplo, é o check-in B e ali tem as placas para você seguir adiante. Eu vou, no caso, para o D de dado, então eu vou seguir reto esse corredor. Então eu vim daquele corredor, ó. Aqui vai estar o C e aqui vai ter a área D, que é a que eu vou voar. Essa fila aqui já é do meu voo, da Latam. Então eu vou ali despachar minha mala, que é essa daqui, e aí sigo para as demais áreas do aeroporto. Tô aqui esperando a minha vez, já sou o próximo aqui na fila do check-in, passaporte em mãos. Eu já fiz o check-in online, né, para garantir o assento, tudo. Aqui o meu teste de Covid, né, eu tô viajando na pandemia. Aí me pediram tanto o teste de Covid quanto o formulário da Anvisa, né, mas talvez quando você tivesse vendo esse vídeo, talvez nem precise mais, mas por enquanto é obrigatório. Então, gente, acabei de fazer meu check-in, tô com meu cartão de embarque, é só seguir agora as placas de portas de embarque ou boarding gates, né, em inglês, para você poder embarcar para os portões que vão te dar acesso aí ao avião. Você precisa ter feito o check-in para ter seu cartão de embarque e poder acessar a próxima área que eu tô indo agora. É só seguir esse corredor aqui e as placas de portão de embarque. Você vai andar bem pouquinho, é tudo muito perto, o aeroporto não é tão grande, então, ó, vão ter esses monitores aqui, ó, para você passar o seu cartão de embarque. Tem aí ele em mãos para passar aqui na leitora digital. Passei ali o portão, ó, sobe essa escada rolante e continua seguindo as placas aí, ó, de portas de embarque. Esse caminho aqui, ó, você vai passar agora pelo controle de raio-x, tem um monitor ali indicando que o tempo de espera aproximado é de 10 minutos. Às vezes isso daqui tá lotado, ó, dependendo do horário que você voa, por isso que tem que chegar com antecedência, por quê? A fila do check-in pode estar muito grande, a fila aqui do raio-x pode estar grande, então tem que ter essa antecedência. No meu caso aqui hoje tá tranquilo, vou passar ali e mostro a próxima parte que é depois do raio-x. E nessa parte do raio-x, gente, ó, lembrar com os itens proibidos na mala, ó, líquidos inflamáveis, garrafas, né, não podem, líquidos no máximo de 100ml, materiais cortantes não pode, enfim, coisa aí que já imagino que todo mundo saiba, né, mas é bom relançar. Tem até uma placa indicativa ali com os líquidos, ó, como eles podem ser levados ali em cima, tá vendo, ó, dentro da sacolinha, acima de 100ml não pode, então fica bastante atento, ó. E aí você vai passar a sua mala no raio-x, computador também tem que tirar, então são esses procedimentos padrões. Aqui você vai ter como fazer o Taxi Free de Portugal, logo depois ali do controle de raio-x, tá? Então eu tenho um vídeo no canal onde eu explico exatamente como fazer esse procedimento. Como tá muito cedo agora, tá fechado aqui, né, então tem que ficar atento a isso também, né, dependendo do horário do seu voo você não consegue fazer. E eu queria falar só uma coisa com relação ao raio-x, né, o que que pode acontecer ali? Algumas bandejas são selecionadas para revista, por quê? Porque talvez eles identificaram algum líquido, algum objeto que não poderia estar sendo despachado, então a sua bandeja vai ser selecionada, um funcionário ali da segurança vai abrir sua mala, pedir para verificar e tentar identificar esse produto, né? Tranquilo isso, gente, acontece. E ainda pode acontecer, ou se não, a sua mala vai passar direto, você já pega ela, vai embora, como foi a minha. E também pode acontecer de você ser selecionado para uma revista. Tem umas salinhas de revista ali. Isso raramente acontece, tá? 99% das pessoas conseguem ser identificadas ali no raio-x. Às vezes eles passam um outro raio-x ali, algum objeto local, né, aqueles que o carinha passa no seu corpo e tá tudo certo. Só que algumas pessoas ainda ainda precisam passar por essa revista adicional, aí tem uma sala reservada e aí pode ser que você tenha que tirar alguma peça da sua roupa para tentar identificar alguma coisa, mas isso, gente, raramente acontece. Só para você ficar sabendo, né, e não ficar assustado caso isso aconteça com você. Agora passei ali, né, passei pelo Tax Free e agora eu tô no Dutch Free. Aqui é o Free Shop, né, o famoso Free Shop internacional. você vai ter algumas opções aí para você comprar. Sempre veja aí as promoções, procura aí combos, né, que você pode levar. Às vezes tem promoção, procura para o atendente se tem alguma promoção. E aí dá uma passeadinha aqui. Eu cheguei com o tempo, né, então vou dar uma voltinha. Saindo do Free Shop, gente, é só seguir as placas aqui para os portões. Tem os monitores aqui para você saber qual o portão do seu voo. E aí quando você vai aqui pelo corredor, ó, tá vendo que tem as indicações? S17 a 25 e N26 a 47. O meu é o N, então eu vou seguir desse lado. E aqui você caminhar um pouquinho e já chega na praça central da área de embarque, tá? Vão ter algumas lojas aqui, quem quiser fazer umas comprinhas e tal. E ali em cima tem a sala VIP. Tem a Ana Lounge, por exemplo, eu tenho acesso a ela pelo Lounge Key. Eu vou lá antes, tem algum tempinho ainda para o meu voo. Então eu vou esperar lá tomar um café da manhã até da hora do meu voo. E caso você não tenha acesso, a sala VIP é só ficar aqui nessa área. Tem bastante coisa para fazer, visita as lojinhas, ó. Tem a LeRot ali que tem um negocinho legal, uma lembrancinha legal de comprar. Tem loja da Finac, ó, quem quiser comprar eletrônicos aqui, ó. Eu comprei uma câmera aqui uma vez em promoção, já achei coisas boas aqui nessa loja do aeroporto. E ainda você pode pegar o Tax Free, né? Só que na volta já não dá mais tempo, porque ficou lá para trás. Tem aqui, ó, lembrancinho dos ovos moles de aveiro, tem Victoria's Secret lá no fundo, ó, Springfield. Se você caminhar para cá mais, ó, tem um McDonald's, tem outros restaurantes, enfim, Sky FC, tem pastelaria aqui se você quiser tomar café da manhã. Tem muita coisa, tem Pizza Hut, praça de alimentação, ó, compra à tona. Eu vou lá na sala VIP e vou mostrar um pouquinho para vocês como que é. Chegando já aqui no piso superior, no Ana Lounge, tem algumas companhias aéreas parceiras da Ana Lounge, então se você estiver viajando com alguma dessas companhias de executiva, de primeira classe, você também vai ter acesso ao lounge, ou no meu caso, pelo lounge key, pelo meu cartão de crédito. Ela funciona, ó, das 6 às 22 horas, então já abriu, vou tomar meu café da manhã. Ó, e aqui na sala você tem algumas opções para comer, ó, tem uns sanduíches aqui de café da manhã, tem as bebidas aqui, ó, quem vem mais tarde, uma cervejinha, um vinho, tem umas áreas ali, água, aqui suco, ó. Eu pedi ali para fazer um cappuccino e vou tomar um cafezinho aqui, falta uma hora para o meu voo. Eu peguei aqui um pão com chocolate, um pão com presunto, um pastelzinho de nata para despedir de Portugal, um cappuccino, esse daqui é o espaço da sala, ó, é bem bacana, essa sala VIP é uma boa sala VIP, e eu tenho o vídeo completo aqui dessa sala do Ana Lounge, vou deixar ele linkado aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Eu tenho playlist completa, gente, só de sala VIP aqui no canal. Todas as salas que eu vou passando, eu vou fazendo o tour completo para você saber como que é. Então, eu não vou entrar no detalhe daqui da sala do Ana Lounge, porque tem vídeo no canal, dá uma olhada lá. Agora eu vou tomar o meu café e daqui eu sigo para o meu portão de embarque, que ainda tem um procedimento adicional antes de embarcar que eu vou mostrar para vocês. Bom, já apareceu ali no monitor que meu voo vai começar o embarque, eu estou seguindo para lá, então eu estou saindo aqui da sala VIP, ó, nessa vista aqui toda desse saguão aqui da Praça Central. E agora eu vou te mostrar o caminho lá para o meu portão. Lembrando, gente, que eu vou mostrar também ainda nesse vídeo como que é o procedimento de chegada nesse aeroporto, tá? Saindo do avião, passando pela imigração, pelo controle sanitário. Então, fica ligado aí que depois que eu terminar o embarque aqui, eu já mostro o desembarque que foi quando eu cheguei no aeroporto. Desci as escadas aqui, ó, mais uma vez as placas, o portão meu vai ser o N43. Então, é desse lado aqui, seguindo reto, bora lá que tem uma caminhadinha agora. E para quem ainda tem dúvida de como consultar os portões, gente, ó, o meu voo é esse daqui, ó, de São Paulo, companhia Latam, o número do voo, o portão, ó, N43. Tá vendo que tem alguns que não aparecem ainda, por quê? Porque talvez o avião não chegou, não estacionou, ainda não sabe qual que vai ser o portão. Então, aqui, ele vai atualizando o tempo todo, tá? Então, você fica sempre atento aos monitores. Chegando aqui no final do corredor, gente, você vai ter esse controle de passaporte, tá? É a última etapa antes do portão de embarque, aí você tem que ver se você tem passaporte da União Europeia, você vai nesse corredor. Passaportes eletrônicos aqui, ó, do Brasil, você vai aqui nesse monitor. Caso você queira o passaporte manualmente, você vai falar com o atendente ali, ó, aí você vai como se fosse na imigração chegando. Você passa ali pelo manual. Como o meu eletrônico, eu vou passar aqui pelo eletrônico mesmo. Só seguir nessas máquinas ali, ó, e fazer... Ele tira uma foto, né, do seu rosto, você escaneia o passaporte ali na máquina, igual o menino tá fazendo ali, ó, e aí você passa direto. A máquina lá não conseguiu ler meu passaporte na máquina automática, aí eu tive que ir pra fila presencial, mas foi rapidinho. Cinco minutinhos ali, é só lá passar o passaporte, lá carimba a ilha saída e agora eu vou seguir, de fato, pro meu portão de embarque. Aí aqui, ó, tem até a esteira pra ir mais rápido, né, ali você já vai estar avistando as janelas aqui pros portões, né, pros fingers, que são esses caminhos, né, esses corredores que chegam até a aeronave. Esse daqui é o 41, eu vou seguir ali até o 43, tem um pouquinho de chão ainda. Agora eu vou embarcar, e se você quiser ver como foi a minha experiência de voo com o Alatã de São Paulo pra Lisboa, de Lisboa pra São Paulo, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card. Agora eu vou seguir o embarque, vou seguir viagem, chegar em São Paulo, e a partir de agora eu vou mostrar como foi a minha chegada em Lisboa, pra você saber os procedimentos de imigração e saída do aeroporto quando você chegar aqui em Lisboa. Bora lá pra essa parte do vídeo. Saindo aqui do avião, você vai pegar as placas aí com direção, a saída, recolher bagagem, né, voos em ligação, não tem muito segredo. É só ir seguindo essas placas. Bom, tá tendo ali um controle sanitário, logo que você passa e desconfere o passaporte e a sua vacina ou certificado de vacinação europeu. Eu mostrei o meu certificado e agora eu vou seguir ali pra parte de imigração, que é logo ali na frente. Aí aqui na imigração do aeroporto, ó, tem o passaporte pra União Europeia e todos os passaportes. É aqui que a gente tem que ir pra quem não é europeu. Entrei aqui na fila de todos os passaportes, ó, tanto de gente que já tem ali pra imigração. Então tem que aguardar nessa fila ali, cada um é atendido individualmente. Ou se você estiver em família, né, passa ali o casal, a família, mas quem estiver sozinho tem que entrar sozinho. Acabei de sair da imigração, tô seguindo aqui pra pegar a minha bagagem. Tem aqui a parte de conexões, então tem a placa ali, ó. Ou se não, a saída pra restrição de bagagem. Tem a placa ali, ó, sentido terminal 2 e restrição de bagagem. E eu vou seguir esse corredorzão aqui pra saída. Ó, aí tem as placas, recolhimento de bagagem, terminal 2. Então eu tenho que olhar no monitor em qual esteira que tá o meu voo da Latam tá na esteira 11. O processo de imigração demora, as malas chegam bem antes que a gente. Então, ó, eles começam a empilhar as malas aqui. E aí você procura aí dentro da esteira que chegou o seu voo, se a sua tá disponível. A minha já tá aqui. Vou pegar e tô pronto pra ir embora. Se a sua bagagem seja extraviada, tem essa área aqui, ó, de bagagem perdida. Vai ter sempre ali algum funcionário, alguma pessoa. Você procura aqui pra fazer a reclamação. E aí eu vou seguir aqui pra saída. Tem as placas de saída. Só seguir aí as placas. Não tem erro, gente. É tudo muito bem sinalizado no aeroporto. Indo ali pra fila final, que é a parte de alfândega. Ali você vai passar o passaporte. Às vezes pode passar no raio-x, somala, pra ver se não tem nenhum item na bagagem regular, como alimentos, enfim. Itens que são proibidos. E aí é só passar por essa fila agora. Ó, saiu da imigração, da alfândega. Você vai sair por essa porta aqui no desembarque. Você vai olhar pra frente e vai ter escrito aqui, ó, padaria Lisboa. Aí, gente, é só virar pra direita. E você já vai estar aí caminhando pra sair do aeroporto. Que é exatamente o local de onde esse vídeo começou. Lá no saguão principal, na entrada do metrô. Eu vou fazer esse caminho aqui exatamente pra você ver. Eu vou falando aqui porque é muito pertinho. Então você sai aqui, ó. E já tá aqui, ó, no saguão do aeroporto central. Ali já é a porta de saída. Se você olhar à esquerda, é a porta de saída. Se você precisar fazer alguma mudança pro terminal 2, você vai seguir por aqui também. Mas olha aqui como é simples, ó. Aqui já é o saguão principal, que foi onde esse vídeo começou. Tá vendo? Ali, ó, escrito, terminar 1. Ali se você subir a escada rolante, é a área do check-in das companhias aéreas. E se você sair por esse portão aqui, você tá de cara de volta aí pro metrô. Deixa eu sair aqui pra te mostrar. E aqui vai ser a estação do metrô. Como tá cedo, ela tá fechada agora. Ela abre às 6h30 da manhã. Agora são 5h50 da manhã que ela tá fechada. E ali, ó, a estação do ônibus do aerobus. E aí, o que você achou do aeroporto de Lisboa? É bem simples, não é? Eu espero que tenha ficado claro pra você. Eu sei que muita gente tem receio de aeroporto, fica com medo de ficar perdido, que o aeroporto é muito grande. Então, esse vídeo foi justamente pra te deixar tranquilo, que é muito simples. Tem placas aí no aeroporto inteiro pra você se localizar. Aqui você vai tá falando português também. Caso precise tirar alguma dúvida, é só falar com alguém, perguntar que eles vão te ajudar. E se você estiver vindo pra Portugal, não deixe de conferir outros vídeos que eu tenho aqui no canal na playlist de Portugal. Lá tem vídeos, roteiros de viagem, dicas de todas as cidades que eu percorri aqui pro Portugal. E também tem o meu guia e roteiro de Portugal com mais de 70 páginas. É esse daqui que tá no meu celular. Você pode levar ele no seu bolso. Tem dicas de como andar de metrô, como sair daqui do aeroporto, as principais linhas, dicas de restaurante, roteiros aqui em Lisboa. E outras cidades, ao todo, são mais de 20 dias de roteiro. Que você pode escolher quais você vai fazer. Tem Lisboa, tem os bate-voltas aqui pra você conhecer. Fátima, Cascais, Óbidos. Tem várias cidadezinhas no arredor que você pode conhecer. Lisboa é uma cidade fantástica. Tem também a região do Porto, do Algarve. Enfim, gente, esse guia aqui, ó, tá nota 10. Ficou bonitão a diagramação dele. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito no planejamento da sua viagem aqui pra Portugal. O link dele tá na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Se as informações de hoje foram úteis pra você, o que eu te peço é deixar aquele like de sempre. Te convido a se inscrever aqui no canal e conferir aí os próximos vídeos da lista. Um grande abraço, uma ótima viagem pra Lisboa, pra Portugal. E a gente se vê no próximo vídeo.